Como é que é o assédio dos fãs? Como é que você lida com isso? De falar que eu tô bem acostumado já. Acostumei já com a fama, a Xuxa aqui da Maré. Mas criança sempre, é sempre uma coisa assim louca, porque criança vem e grita, é tio Rafa, tio Rafa. Eu morro, porque tio, o pessoal vindo do tio. Mas eu amo, aceito. Eu fico muito feliz quando a gente sai pra algum lugar, o pessoal reconhece a gente, porque eu bombei durante a pandemia. Então foi uma coisa que a gente ficou muito tempo em casa, e a gente não sabia o que era a gente sair, o pessoal reconhecer. Só que aí a gente começou a sair, ir pra shopping, ir viajar, e o pessoal começou a reconhecer muita gente. A gente fez uma viagem esses dias pra Maragogi, que foi muito longe, e o pessoal lá recebeu a gente, dizendo que viu os vídeos, começou a dar abraço. Então é muito bom quando a gente sai aqui da nossa bolha e ver que a gente tá atingindo pessoas até fora aqui da Maré. Mas algum fã já fez uma loucura pra você? Você já sentiu, caralho, o cara tá fazendo uma loucura? Ainda não. Mas um fã um dia disse que ele era muito apaixonado por mim. Aí um dia eu disse que em algum lugar, alguma festa, esse fã foi até lá na festa pra tentar ficar comigo. Olha quem acabou de chegar aqui! Não, agora eu não caí não. Você já pegou algum fã alguma vez, assim? Já rolou? Abafa. Abafa, gente, abafa. Achei um bolinho aqui no centro, maravilhoso. Vamos olhar pra vocês. Obrigado. Ué, peraí, só um instantinho. Oi? Desculpa, até que eu tô se rompendo aqui. Desculpa até que eu tô encostado em você. Você não é o Hugo do Almoxerifado, Braga? Sim, sou eu. Meu Deus, eu tô todo arrepiado! Peraí, cara, eu sou muito seu fã. É a minha família inteira, sua fã. Meu fã? É, por quê? Você no outro dia não resgatou uma caneta que tinha caído, que a Dona Irene deixou cair lá no Almoxerifado, você falou que resgatou com toda a gentileza? Conheço a Dona Irene também, sim, peguei. Mas não lembro direito dessa história, tem muito tempo. Mas essa história é uma história ali. Amor, desculpa, tá ligado de hora que ele tá aqui comigo. Hugo do Almoxerifado. Cara, você é maravilhoso. Você começa a fazer o tudo da sua vida? É fortíssimo, hein? É história, não tem história nenhuma pra trás. Eu sou espírita, hein? Tem anjos que guiam a nossa criança aqui pra se encontrar. Não, olha só, eu sou roteirista, faço umas coisas, já estivei cinema, várias coisas. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer essa cena. Eu ando sempre com caneta no bolso, olha aqui. Eu vou tacar aqui a caneta no chão, você faz como se estivesse pegando? Faz, aí você me libera disso. Olha aqui. Vai, vamos fazer. Não tenho muito pelo, mas eu tô todo arrepiado. Eu vou jogar aqui, tá? Tá. Aí eu só pego? Só pega. Só um instantinho, só um instantinho. Só repetir a descida, porque depois na hora de montagem tem que ter duas, três, quatro, cinco opções. Vou de novo? Pode pegar, tá. Tá, vira mais na direita que o seu rosto é lindo aqui, isso. Ué, peraí, deixa eu acarar a tampa aqui, cara. Tem que pegar a tampa também agora? Sucesso subiu a cabeça rápido, hein? Caramba, caramba. Canalha! E aí a sua família? Ah, eu quero conhecer. Eles estão no nosso principal lugar de gravação, que é a nossa laje. Então, vamos lá? Vamos, calma. Vamos de um jeito que é a magia da TV e da internet que você conhece. É um, dois, três e... Transição de milhões. Desenrola, bate, joga de ladinho. Família animada, adorei conhecer vocês, gente. Eu e minha família e o curso que passamos na faculdade. Êêêê! Lau, passei a Gionage. Êêê! Rafael, passei em design de jogo do bicho. Êêê! William, passei longe. Êêê! O Cieny, passei ali no bar. Êêê! Vem cá, a família sempre topa suas ideias? Eles topam tudo. Se eu falar, então, o vídeo hoje é pra botar a mão no chão, botar a bunda pro alto e ficar mexendo. Todo mundo em barca. Eles fecham. Isso é maravilhoso, né? Mas já teve alguma vez, alguma ideia que você falou, cara, essa ideia vai ser maravilhosa e alguém não topou, não quis fazer? Algumas ideias, eles ficam tímidas, assim, de vez em quando, mas sempre topam, fecham. A gente grava 500 vezes até ficaria mais soltas. Mas sempre fecham tudo. Sempre fecham tudo. Mas vem cá, toda a família fala briga, né? Vocês devem brigar também, naturalmente, como todo mundo briga. Mas já rolou uma coisa assim, tipo, na hora de brigar, falar assim pro outro também. Não faço mais seus vídeos. Também não faço mais vídeos com vocês. Alessas, Alessas, Alessas. Ah, eu ameaço sempre. Como é que você fala? Eu vou te demitir, eu falo que ele vai perder você. Ah, tu, sou eu. Eu acho que os irmãos também. Ah, eu acho que os irmãos aqui, ô. Não, hoje em dia a gente não briga tanto. Hoje em dia a gente não briga tanto, não. Mas às vezes ele se desentende, mas a memória se entende. Não, mas se ele precisa de mim, se, tipo, brigar comigo, não vai ter com quem gravar. Porque aí, ó, se você tá doente, assim, ó, tremei na câmera, passando mal, mas tô te gravando, não é? Você tá fazendo esposa de melda do chão. Sim, e não paga nem o plano de saúde. É porque ganhou já 50 mil. Ah, eu sou eu. Olha. Outro patamar. Outro patamar. Ele é um cara de papo. E eu falo, então eu vou botar ele na justiça. Boa. Mas por que? Conta pra gente. Ah, porque ele paga 50 mil e eu pago. Entendi. Gente, amei essa família. Se a gente estiver precisando de mais uma coroa, é só pegar o meu contato com a produção.